É isso aí! Nação Rubro Negra, aquele forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Que história é essa que o Santos pode ficar fora da final da Libertadores? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, todos os detalhes, para que vocês fiquem ligados, atentos. E esse papo de Rodinei na seleção? Aconteceu uma situação e eu vou falar. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação, se inscreva aqui embaixo e vem comigo nação Rubro Negra. Chega com tudo, que eu tenho muitas informações do Mengão a partir de agora para você ficar ligado, para você ficar atento, para você ficar por dentro de tudo que acontece. O choque é candidato a deputado federal 9081, para ajudar quem precisa com disquefome, apoio à cultura, esporte, ciência, tecnologia, Flamengo. Tudo isso faz parte da campanha do choque. E vou trazendo para vocês em detalhes até o dia 2. Então, vem comigo nação, fica ligado que aqui você não perde nada. Olha só! O torcedor do Flamengo que assediou a repórter da ESPN Brasil, recebeu alvará de soltura. O Marcelo Benevides da Silva não poderá sair do Rio, nem se aproximar da vítima, ou frequentar jogos do Rubro Negro. Cara, eu falei pouco desse assunto, mas eu vou falar agora que eu espero que o Marcelo tenha aprendido com o acontecido. Gente, um cara com um emprego bom, casado há mais de 20 anos, três filhos, estava com um dos filhos menor de idade, e toma uma postura dessa, pelo amor de Deus. Marcelo, eu espero que definitivamente você tenha aprendido com a lição da vida, porque foi muito grave isso que aconteceu, foi muito sério. Vou falar para vocês, muito sério o que aconteceu. Absolutamente inacreditável, uma postura inadmissível, inacreditável. Então, assim, recebeu alvará de soltura, mas olha só a exposição. Olha só que situação, olha só que momento, que coisa que o cara passa, que vergonha. Mas essas coisas da vida, espero que fique atento, registrado e que não aconteça mais. Com o gol marcado na vitória de ontem, Pedro colocou seu nome na história do Mengão em definitivo. Camisa 9, o Camisa 21, marcou seu décimo segundo gol e se tornou o maior tireiro do Flamengo em uma edição de Libertadores. Está passando as marcas de Gabigol e Zico, que fizeram 11. Cara, é um negócio impressionante. O supervisor de futebol, Gabriel Skinner, embarcou para Guayaquil, no Equador, para visitar as estruturas que serão utilizadas pelo time na final da Libertadores. De olho, atento e ligado em tudo que está acontecendo. E o Flamengo superou a meta orçamentária e garantiu mais 31 milhões com a classificação para a final da Libertadores. Em caso de vitória e título sobre o Atlético Paranaense, o Flamengo tem a chance de embolsar 82 milhões. Vale ressaltar que com o valor arrecadado de bilheteria na partida de ontem, quanto o Vélez, o Flamengo tem a segunda maior público de temporada, ficando apenas atrás de São Paulo 1, Flamengo 3 no Morumbi em termos de arrecadação. 5 milhões e 522 mil e 336 reais. Realmente, números assim, significantes, números expressivos diante desse momento que o Flamengo vive. Eu até achei que a renda de ontem, ela seria maior. Mas o que está acontecendo? Tem muita gente entrando no plano de sócio-torcedor top, o máximo, onde o desconto do ingresso é muito grande. Tem ingresso que sai a um quinto do preço do valor do ingresso cheio. Então, isso afeta diretamente na arrecadação. Por um lado, você ganha do sócio-torcedor, mas por outro lado, você perde no que diz respeito à receita de bilheteria. Mas, eu prefiro ter vários sócios-torcedores pagando do que você ter que depender de vender ingresso com preço cheio para poder ganhar dinheiro. Então, prefiro muito mais. Olha só, apesar de ontem o Rodinei ter falado na zona mista que não tem a esperança de ser convocado para a seleção brasileira, sabe o que aconteceu? O lateral esquerdo, Guilherme Arana, se machucou feio no jogo contra o Bragantino, um entorce no joelho esquerdo, e isso ameaça a situação do jogador com relação à Copa do Mundo, e ele vinha sendo convocado. Então, está claro que o Rodinei realmente nem estava pensando em seleção, mas diante desses fatos, diante desses acontecimentos, acaba que pode cair no colo do Rodinei essa situação de convocação. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para a gente ver como vai ficar. Você, torcedor Brunei, você acha que o Rodinei merecia ir à Copa do Mundo? Pelo futebol que vem jogando? Ô, baixinho, vem aqui e dá um salve para a galera, meu amor, meu príncipe encantador. Dá um beijão no papai, né? Olha o chacão aqui. Está aqui. Você acha que o Rodinei merece ir à Copa? Hum, seria interessante. É. E você, vai para a Goiânia aqui com o papai? Não sei. Boa, molecão. Choque, choque, choquinha não. Chocão. Está parecendo uma linguiça de comprido. Eu sou maior que você, porque você é o chocão, eu sou o chocão. Ah, maior do que eu. Dorme com uma dessa, rapaziada. Dorme com uma dessa, que chocão. Mandando papo, reato. Olha aqui. Chocão que hoje está na produção do vídeo aqui. Não é pouca porcaria, não. É, o moleque é brabo. Hoje o Serginho me abandonou para ir para o Rock Rio. Meteu o pé. Aí, choque, na moral, dá um salve-conduto aí, quero ir para o Rock Rio. Falei, está tudo certo. Se manda, meu compadre. Tora na guerra. Então, assim, você, torcedor rubro-negro, acha que o Rodinei tem que ir para a Copa do Mundo? Qual é o seu achito? O que você pensa sobre o assunto? O que houve aí? Rapaz, o negócio está estalando tudo aqui. É dando choque mesmo. Aqui não tem conversa fiada, não. O bicho pega para valer. Rapaziada, está no título do vídeo o assunto principal. Hoje, durante, todo dia, eu recebi diversas consultas de muita gente me perguntando Ô, choque, que papo é esse que o Atlético não vai liberar o goleiro Santos para jogar a grande decisão da Libertadores da América por ele ter vindo de lá? Deixa eu falar para vocês. A negociação do Flamengo com o Santos e com o Atlético Paranaense ela foi uma negociação definitiva. O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar com isso que foi uma negociação em que o Flamengo pagou para ter o jogador. O Santos não veio para o Flamengo por empréstimo. O Santos veio vendido. então, automaticamente eu quero aqui tranquilizar a imensa nação Bruninha que está preocupada com isso e dizer para vocês o seguinte o Santos não corre risco de ficar fora da grande decisão. Não corre risco. Podem ficar tranquilos porque isso aí não vai acontecer. É um goleiro decisivo. é um goleiro extremamente importante. É um goleiro que vem fazendo toda a diferença ainda mais no momento em que o Flamengo realmente precisa da força desse jogador. Então, vocês podem ficar tranquilos que não tem absolutamente nada disso. Dito isto eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês a audiência a atenção e vamos com tudo que o Bom de Domingo sempre chega e chega pesado. Aquele forte abraço nação Bruninha a qualquer momento eu volto com muito mas muito mais dando choque segura que eu quero ver o Bom de Domingo chegou valeu! Aquele época lup cinco 18